Meu Deus! Camarões! Rapaz! Nunca que eu pensei na minha vida que aconteceu um negócio desse. Agora vou falar uma coisa. Claudinha tá inteira. Não sei se ela vai encostar nisso, não. Eu vou sim, quer dizer. Porque você faz uma dieta, mais uma vez sair assim. Pode? Maurício, eu vou comer. Isso aí você vai se acabar. Toda, toda. Essa pode. Agora você pode comer aqui. Tem a queijadinha ali? Não. Não tem a queijadinha pra ela? Eu tenho uma pergunta. Vou separar a queijadinha pra ela. Eu não posso comer por quê, Mau? Você me achou, sei lá. Eu não posso comer. Então eu vou comer tudo, Mau. Ah, Mau. O que é isso, Mau? Olha, tô te sentindo. Tô entendendo aqui. O Márcio vai me dar umas porradas depois aqui. Por quê? Por quê? Academia. Nutricionista. Não vai não. Não vai não, né? Não vai não. Essa é a minha disciplinada. Você tá trabalhando na Europa agora. Tirando onda. Fiz um show. Curtindo a vida. Foi muito bom, inclusive. Graças a Deus. Trabalhei muito esses dias agora. Aí eu tirei... Era pra tirar uns dois dias de folga. Fiquei mais dois. Graças a Deus que eu tava precisando. Que agora vem uma chibatada aí. Até 17 de fevereiro de 2018. Na verdade, o nosso planejamento é até agosto do ano que vem. É de um ano. Ah. De lançar agora a Baldinho de Gelo e uma sequência de músicas. E tem um planejamento em comemoração ao meu aniversário de carreira solo. São dez anos. A gente tá fazendo meio que uma contagem regressiva. Então meus sonhos vão sentir. Um pouco de nostalgia, mas vem muita novidade. Tudo música. E... É maravilhoso poder fazer isso. Revisitar minhas... Minhas histórias, mas dá um pouco de trabalho. Então eu tô... Eu tô precisando agora... Me concentrar. Pra não ficar mais tempo no celular e fazendo outras coisas que eu não dei. Porque agora é só pauleira e foco. É. Produção, planejamento e tudo mais, né? Me imagine. Show novo. A estreia oficial é em setembro. Será que eu vou fazer show? É... No Aston Wild sábado. Sim. Mas já me adiantei. Porque vou fazer coisa em Salvador. Tenho que me exibir até... Aí nesse show você já tem algo que vai bolar nessa estreia ou não? Lógico que já tem. Opa! Olha! Cadê a Adriana que não tá aqui? O pessoal da Salvador Produções. Mas eu vou apresentar esse show. Você tá sabendo, né? Gente, olha... Só pra lembrar... Amanhã... Amanhã teremos... Bom, mas... Oito anos de São Sebastião. Tinha certo. Oito anos de São Sebastião. Só vai dar aquela galera boa que eu amo. A galera do Babado. Do Babado! Amanhã teremos... Bom Dia Leite e Anitta juntas! Ai meu Deus! Não consigo nem imaginar essa cena. Vai ser fechação. Vai ser fechação. Eu não sei quem vai fechar mais, gente. Se é o público ou se é vocês. Não, mas é todo mundo junto. Todo mundo fazendo a sua parte ali brilhando e a gente vai arrasar. E um monte de coisa nova. Sem dúvidas. Ó, falei em coisa nova. Uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive nas redes sociais. Essa música nova em comemoração que hoje é o dia da cerveja. Daí você trouxe o seu baldinho de gelo. Você sabia que hoje é o dia da cerveja? Eu trouxe. Eu não sabia. Mas assim, eu adoro cerveja, você sabe né? Hoje é o dia da cerveja. Eu tenho um problema sério com cerveja. Olha, sexta-feira, lançamento de baldinho de gelo. Com o dia da cerveja, não é perfeito, cara? Pelo amor de ter tudo a ver hoje, gente. Eu ia quase falando um palavrão, mas... Incrível! 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 Mais! O horário permite! Cê vinte! Meu Deus! Meu Deus! Voltou a cerveja hoje aqui. Produção, por favor. Quero, quero cerveja. Voltou a cerveja hoje aqui. Desejo cerveja. Bem gelada. Hoje já deu seu baldinho. Gente, hoje tá quente. A gente passou de carro pelo Rio Vermelho. Aquela água reluzente. Cê viu? Cê já passou pelo Rio Vermelho? Tá quente até no sujo hoje. Olha, se eu passei, eu não sei. Ana Vilela. Ana, vem pra cá. Cê tá aqui do lado, vai. Vem, vem. Vem, vem. Vamo aí, mamãe. Cê viu? Você sabe que eu, me tia Ana, no foguete. Eu não sei, meu tosinho. É o primeiro homem. Não é o primeiro rádio. Quem sentiu que pedir, eu faço. Não tem nenhum problema. Ela vai ficar aqui. Ó, bom, a galera que acompanhou a primeira entrevista. Claudinha chegou agora. A gente perguntou mais cedo. Cê Ana conhecia o Carnaval do Salvador. Ela falou que não. Aí a gente desafiou ela a vir pro Carnaval do Salvador. Agora o melhor é que Claudinha vai apresentar pra ela o Carnaval do Salvador. Eu vou, fiz um convite pra ela. Como é que eu não vou gostar desse jeito? Você vai amar. Pelo amor de Deus. Nunca mais na sua vida cê vai querer faltar um Carnaval. Meu Deus do céu Vai querer estar em todos Eu aposto quando você quiser É uma experiência Eu venho mesmo Uma aumentadora de amor Agora deixa eu te falar Fora o carnaval Fora as pessoas Claudia em particular É uma artista Que primeiro você não vai conseguir Olhar pra baixo Você vai olhar pra ela Não, para Foco Foco em força Porque é uma das artistas Não desmerecendo as outras Mas que realmente no carnaval Faz um show Um espetáculo Maravilhosa Ela queria esse beijo Entendeu? Maravilhosa Ah, tá Estava no esquema Ela é suspeita Eu fico assistindo eles Vou até resolver uma brilha Gente, ela brilha É os figurinos É o corpo Porque assim Ela não é só a voz Mas ela tem uma preparação Quando ela falou Que agora está se preparando Daqui pro carnaval A gente já imagina Que vem tombo por aí, cara Muita coisa boa Porque é uma das artistas Que realmente Você para no carnaval Eu fico apresentando Eu não consigo Eu fico assim, ó Gente, pera E é todos os dias Os dias que Claudia apresenta Você baba Porque é o figurino Esse ano Pra 2018 Pode adiantar alguma coisa Que você vai aprontar? Porque ano passado Você tem noção Que essa mulher vestiu? O que foi? Tem noção? Foi esse ano Foi esse ano Esse ano Você tem noção? Esse ano Cara, eu vi Eu vi fotos Eu vi o vídeo que você postou Do carnaval Inclusive com o Trem Bala Eu queria mandar um beijinho Beijo Beijo pra você Trem Bala Vai ser Trem Bala agora Trem Bala Mas no que vem Trem uma nova versão Trem Bala Never Ends Por favor Jamais Mas é uma música Que vai ficar pra sempre mesmo Essa música é muito linda Eu espero muito Eu quero te fazer uma pergunta Me faça Toda vez que eu faço Uma música Ou que eu canto uma música Eu tenho Eu tenho um desejo Muito grande De fazer as pessoas Se sentirem felizes De alguma maneira Ou tocadas Simplesmente tocadas Quando você escreveu a música Você teve essa intenção Ou você desabafou? Então Essa música Ela é pra mim Então Foi acho que Uma das únicas músicas Que eu não tive intenção De agradar ninguém E ela acabou dando muito certo E foi a que mais agradou todo mundo Mas ela Quando eu compôs Ela foi feita Pra mim Eu chorei tanto Ouvindo essa música Meu marido É apaixonado por essa música Você não tem noção E a primeira vez Foi ele que me mostrou Mãe, olha isso aqui A gente chorou Os dois Juntos Eu penso na música Eu já vi que é emocionada Ai meu Deus Não chora Por favor Eu tô na TV É sério É muito incrível Tem tanta poesia ali Tanta verdade Que você fica Querendo botar uma percussão Só pra poder Dar uma amenizada Pra não ficar tão emotivo A gente pode chorar tanto A gente pode tentar O que vocês acham? Já começa Quer tentar fazer o Percussão Quem sabe tocar a percussão? É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Um universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema É sobre acreditar Pode ser maravilhosa Pelo amor de Deus O que que é isso? Baguncear Você tá que tá, hein? Tô todo Ó o pessoal aqui Nas redes sociais aqui Tão loucos aqui Aqui tanto pelo Facebook Como também pelo Instagram Vai FM88 Tão mandando beijo pras duas aqui Manda beijo meu também, Marcos Ó, tô falando aqui Cláudio Melodinha Tá falando e Cláudia arrebenta É, quem é, quem é, falou? Flávio Melodinha Ô meu Deus, falou em Flávio Melodinha Ao invés de Luiz Luiz, gente, partiu hoje É, falando de músicas eternas De gente eterna Luiz Melodinha partiu hoje, hein Que hoje proteja muito os músicos aí E todos nós aí Ele tá lá em cima Pra alegrar um pouquinho o céu, né? É verdade, é verdade Já entrevistei ele Uma figura fantástica Eu entrevistei por um cara maravilhoso Um cara que se doou muito pra música E ensinou muita gente É verdade Olha que a rapaziada que tá chegando também Aprenda muito com esses caras Que ensinaram muito pra gente aí Eu tenho um lema na minha vida E eu acho que a gente vê isso Luiz, deixou o mundo Deixou essa terra O que a gente pode tocar Mas certamente Na minha crença Na minha fé Existe uma continuidade disso aqui Isso aqui é só um teste Porque diz que pra Deus é um piscar de olhos, né? Que, sei lá, um dia pra Deus são mil anos Tem escrito lá na Bíblia Então eu acho que o músico Que é imagem e semelhança do Criador A gente é tão criativa A gente faz música A gente tá aqui pra levar através da nossa música Essa mensagem De que há muito mais Do que aquilo que os nossos olhos podem ver E é muito bom estar aqui com vocês A gente tá na rádio Que transmite a nossa música, né, Ana? Sim Com a galera que tem responsabilidade De levar alegria Eu sei que é um dia de tristeza Porque a gente perdeu esse cara Luiz Melodia Mas ele deixou Músicas incríveis Um legado Inspiração pra gente Então É muito maravilhoso Saber que a vida continua Através da música Através Da poesia Da arte E eu falo que é engraçado, cara Que a gente teve a sorte De ser abençoado com o Dom Que é de uma arte Que a gente não vê Não toca Mas a gente sente É Que lindo E música é isso É a única arte Que a gente não consegue ver Que a gente não consegue enxergar E que as outras artes Não fazem sentido sem ela É verdade É uma bênção É uma bênção Sim Pra mim é o tal do Do sexto sentido Sim Porque a gente não vive sem música Imagina esse mundo sem música Ah, meu Deus do céu Gente, às vezes eu acordo de manhã assim Aí hoje eu acordei Não tinha sentido nenhum Nenhum Hoje eu acordei ouvindo Baldinho de gelo Mas foi de verdade E se imaginando também, né? Doze milhas de vezes Do repeat ainda Pra poder contabilizar lá Os números, né? Que vai subindo Lógico Aí eu botei lá no repeat ainda É impressionante Eu de manhã Eu sou meio pacata Eu fico completamente o avesso Do que eu sou Eu botei a música Eu já tava Uh Que disposição Pá Levantei no astral da sua música Muda Totalmente Muda o discurso Muda tudo Claudinha, deixa eu mandar um beijo Pro meu irmão Que tá em Recife Me ligando agora Um beijo Meu irmão Eu tomo ar, velho Pra você que eu tô no ar Claudinha, Ana Vilela Hoje aqui no programa Eu leio pra você Depois, viu? Leio pra você, meu irmão Tá? Vou fazer o seguinte Vou tocar duas músicas Daqui a pouco a gente volta Com esse bate-papo gostoso Você não falou quase nada Do Baldinho, viu? É, eu vou falar Porque a gente falou de poesia Eu tô com Ana Vilela Ela me inspira Ela me inspira a ser uma pessoa poética Daqui a pouquinho Maravilhosa Maravilhosa Vamos ligar a você Uma e vinte e três Vou escrever Tô aqui na Bahia Fim Na Bahia Fim Amores O meu é o seguinte Peraí Arroba Bahia Fim Eu vou precisar que Saia uma galera Pra poder entrar os ouvintes E ganhar a promoção Tchau galera Um beijo Vai embora? Não sei Vai embora? Agora vai embora? Eu vou embora Perdi o voo Eu não tenho compromisso Eu tenho Só que pra eu cancelar Eu vou ter que se me encher Porque eu vou fazer Porque o que? O compromisso dele é com o motão E aí se ela não souber Tem que ter uma prova Tem que ter uma prova Faz aqui Faz aqui Isso aqui é amor Ela acredita nisso Aê A Nat Natalia é o seguinte Eu acabei de contar a Ana Pra poder cantar comigo amanhã E o bichinho vai ter que ficar aqui Porque você sabe que tem que trabalhar E tal Libera ele Libera a Nat Libera a Nat Libera a Nat Maravilhosa Deixa eu marcar ela Tá bom Mas a gente vai mesmo Sério Eu só marcar Eu queria te acompanhar Pra acompanhar A Nat Fui Tu tá quietinho Inscreendo Bair�� vento Vjas Visão Vjas Vjas Visão Vjas 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 Inscreo Maravilhosa Vjas Virus Guerra Vjas